A gente tem uma parceria com o Instituto do Bem-Estar, que cuida das pessoas. São mais de 18 profissionais da área de saúde atendendo a população. O governador que vem está do lado da população e sente o que a população está precisando e está trazendo benefícios aqui para a nossa região da cidade operada, no Instituto do Bem-Estar. 700 pessoas recebendo cestas de alimento e o atendimento clínico aqui que tem ajuda do governo do estado. Muito feliz, bom demais. Esse atendimento médico é muito gratificante para nós, que faz parte da comunidade. É uma grande ajuda, é uma bênção. São 18 especialidades na área de fisioterapia, oftalmológica, tratamento de saúde bucal. E vamos continuar, vamos manter o trabalho com as comunidades para que a gente possa levar o bem-estar da família.